Fala aí pessoal, beleza? Franz Rezende na Casa do Azulejista, hashtag a Casa do Azulejista, a casa mais vigiada atualmente no Brasil. Viu? Pessoal, hoje nós estamos aqui para proteger o nosso conjunto de bancadas aqui da cozinha da Casa do Azulejista. Aqui pesão direito, bonitão, acabamento top, pequenininho, show de bola. Pessoal, essa pedra aqui é um balcão, aqui vão três banquetas, só vai ser de mesa aqui na minha casa. Ali pia, área seca e ali a área do pop-top. Ali eu vou colocar o pop-top, uma coisa que vai ficar topzinha pra caramba. E pra proteger isso aqui com respingos de tinta e outras coisas durante o acabamento da obra, pessoal, a gente precisa proteger. E pra proteger bancadas de granito, mármore e porcelanato, eu uso o salva-bancada. Salva-bancada é um filme plástico especial pra proteção de superfícies como essa aqui. Pra proteger essas bancadas, a gente vai usar o salva-bancada, vai usar uma fita crepe e vai usar o estilete. Vem comigo! Vem comigo que você aprende a proteger suas bancadas aí. Fui! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! E aí, pessoal, não quer ter dor de cabeça depois das suas bancadas instaladas? Granito, mármore, porcelanato. Não quer ter dor de cabeça até o final da obra? Bom, salva a bancada, a proteção. Agora a galera pode vir fazer gesso, fazer pintura. Não tem problema, minhas pedras estão protegidas e as suas também. É só você usar a salva bancada, beleza? Fui!